Muita gente, muita gente fazendo suas compras aqui no Atacadão das Frutas, lotado como sempre. Muita gente, muita gente. Preço bom quem tem é o Atacadão das Frutas aqui, ó. Muita gente fazendo suas compras aqui, ó. Sucesso aqui, ó. Atacadão das Frutas, batendo reto aqui. Preço do abacate, preço da goiaba, cheiro verde, jirimum, cenoura de R$ 3,99. Muita gente fazendo suas compras aqui no Atacadão das Frutas, líder de venda da cidade de Itapoca. Quem tem preço se chama Atacadão das Frutas, ó. Sucesso de venda aqui, ó. Muita gente fazendo suas compras no Atacadão das Frutas. Show, papai. Quem tem preço aqui é o Atacadão das Frutas, batendo recorde de venda na cidade de Itapoca. Muita gente comprando cenoura e tomate, cenoura e tomate aqui no Atacadão das Frutas, ó. Batendo o resto de venda, porque tem preço bom. Preço bom é aqui no Atacadão das Frutas, ó. Sucesso, é show, papai. Tchau. Tchau. Tchau.